Música Se você quer saber tudo sobre o Steel Frame, eu sou Helena Rodrigues, mais conhecida como a Dama do Gesso e esse é o nosso documentário, esse especial que a gente está fazendo aqui, A Mulher de Aço mostrando para você toda a trajetória e o desenvolvimento do mercado do Steel Frame que eu acompanhei de perto ao longo desses 15 anos de jornada Como a inovação tem sido crucial para o sucesso do seu negócio no ramo do Steel Frame? Quando a gente fala de Steel Frame, a gente fala já de um sistema relativamente novo O Steel Frame surgiu pouco antes da Segunda Guerra Mundial e foi somente após a guerra que ele realmente se conseguiu se consolidar e crescer no mercado Então, quando a gente fala de cimento tijolo, que é algo que existe há milhões de anos, é um sistema novo Mas o mais interessante é que do Steel Frame, além dele ser novo, ele é um sistema que está em constante evolução Então, se eu vou conversar com você sobre obra de Steel Frame de 10 anos atrás, ela é completamente da obra de Steel Frame de hoje em dia Isso porque, como ele é um sistema já industrializado, como ele é um sistema novo, ele é um sistema em que os próprios fabricantes Eles estão buscando sempre se atualizar, trazer novos produtos, novas soluções, novos sistemas Então, ele é muito engraçado porque ele é um sistema que te força a estudar Ele é um sistema que te força a evoluir E isso acaba entrando no nosso DNA Se eu parar para pensar como é que é a Helena de 15 anos atrás 15 anos atrás, eu não orçava das formas que eu orçava hoje em dia Eu não atendia os meus clientes da forma que eu atendo hoje em dia A abordagem comercial de prospecção é completamente diferente Gente, eu já tive vários vendedores externos em estados diferentes fazendo prospecção Hoje eu uso muito mais o marketing, o digital, para conseguir fazer essa divulgação, posicionamento, igual vocês veem Então, eu acho muito bacana porque esse DNA da inovação que o Steel Frame tem Impacta diretamente o seu negócio, a sua empresa Lógico, quem tem os representantes, quem vai no boca a boca, funciona? Funciona E vai sempre funcionar, né? Mas eu acho que quando a gente trabalha com o Steel Frame, a gente tem que adotar que Cara, eu já estou trabalhando com algo inovador Então, a minha empresa precisa ser inovadora também A gente precisa estar esse passo à frente, né? Então, a inovação está ligada diretamente É o sistema que você usa para projetar, para você planejar as suas obras, para você controlar, para você precificar Até para você fechar negócios E eu acho muito bacana sobre o Steel Frame é isso Esse DNA de inovação que traz Faz você sair daquele feijão com arroz que está todo mundo dentro, né? E é isso que eu indico para todo mundo adotar nos seus negócios Quais foram as principais inovações que você introduziu no seu processo de construção? Quando a gente fala de inovação, né? Onde que eu vou buscar sempre referências de inovação? Lá fora, né? Foi minha base Foi aprender com quem já faz há muito tempo E tem algumas que mudaram completamente a forma em que eu trabalho Uma delas foi quando eu fui na Philadelphia Numa empresa E eu fiquei lá nesses meus intercâmbios da vida, né? Experiências que eu vou trabalhar de graça para os outros e aprender Então é tipo isso E eu vi a forma em que eles precificavam obras de Steel Frame e faziam levantamento Gente, o sistema deles de levantamento era todo em BIM Então era tipo assim Eu estava na época em que a gente fazia Eu passei na época em que a gente fazia levantamento na mão Com escalímetro e projetos E funciona, tá? Funciona muito bem Depois a gente foi para o AutoCAD Em que a gente fazia levantamento no AutoCAD E aí eu vi que eles tinham sistemas em que literalmente eu juntava o que eu fazia no AutoCAD Com o que eu fazia na mão E criaram sistemas e programas em BIM para a gente fazer isso automaticamente Então o que a gente fazia, né? Literalmente o que eu desenhava no computador Aquilo ali era o dado de uma tipologia talvez de placa ou de estrutura E eu já tinha metragem linear, metragem quadrada, eu já tinha tudo Então eu falei, cara, eu tenho que adotar isso na minha empresa E eu não esqueço disso até hoje Que a partir do momento que eu mudei o sistema que a gente fazia de precificação, né? De orçamentos A gente tinha uma área com 12 pessoas trabalhando, tá? 12 pessoas Naquela época a gente tinha obras muito grandes, né? Então a gente precisava desse volume E de 12 pessoas, sei lá, em poucos meses a gente passou para 4 Entregando o mesmo volume Olha que incrível Então toda vez que eu vou lá fora Eu tento buscar softwares, ferramentas, materiais que vão trazer isso A mesma coisa aconteceu com o sistema de acompanhamento da minha equipe, né? Eu não acompanhava a equipe de produção de obra da mesma forma que eu acompanho hoje em dia Antigamente a gente dava os projetos para eles, né? E a gente passava metas A gente passava as tarefas E eles tinham que cumprir aquelas tarefas Muita gente faz isso até hoje e funciona Só que qual o problema da tarefa? Você só consegue enxergar que a tarefa não vai ser cumprida Quando está já lá no finalzinho, né? E aí você corre, bota mais pessoas E bota o pessoal para fazer hora extra Bota o pessoal para... Gente, eu já tive gente que virou noite em obra E porque a gente não conseguia fazer Esse acompanhamento um pouco mais preciso E foi exatamente uma dessas idas lá para fora Que eu entendi que o pessoal controlava a produtividade A gente tinha controle de produtividade diário E isso a gente implanta até hoje Nas obras Nas obras que eu acompanho A gente implanta até hoje Todo dia O que o pessoal fez Qual que era a meta Qual que era a tarefa E aí a gente consegue jogar na cronologia lá para frente Será que isso vai refletir na minha entrega final? Será que eu preciso já começar a procurar novas pessoas Para entrar na equipe Para acelerar Porque a produtividade está baixa Que a obra é um pouco mais complexa Que a gente já imaginava Então isso fez muita diferença Na forma como eu gerencio A equipe de mão de obra E por último Outro ponto que de inovação Faz toda a diferença É a inovação na parte comercial Como eu falei Antigamente a gente trabalhava muito Com especificador Com vendedor externo Indo lá, batendo e etc e tal Hoje A gente consegue Trazer novos negócios E atender o mundo inteiro Sem eu precisar ter pessoas No mundo inteiro Então a gente usa muito De ferramentas digitais Para trazer negócios Para fazer atendimento E fechar E conseguir passar Toda a credibilidade Histórico O posicionamento das empresas Dessa forma remota Então acho que esses três pontos Da área de precificação Da nossa gestão da mão de obra E do fechamento comercial Trouxe uma inovação muito grande Se eu for falar de projeto Então aí já era Aqui também A gente está sempre trazendo Programas Sistemas de apresentação Que facilitam a montagem E eu acho que O Steel Frame Vem muito disso O que eu posso inovar Para trazer uma empresa Mais enxuta Existe um livro chamado Lean Startup Lean Startup É a empresa enxuta Você ter uma empresa Com poucas pessoas Mas pessoas extremamente eficientes Então hoje Cada vez mais Eu busco isso Porque uma meta Da minha vida é Igual episódio passado Eu falei que Eu já cheguei A ter 1200 homens Trabalhando E 28 contratos Simultanos Eu não quero voltar isso Né? Ter esse volume Então eu acredito muito Que a gente tem que trabalhar De forma enxuta Mas extremamente eficiente E é isso que eu busco Em todos os negócios Que eu trabalho diariamente Como surgiu a inovação Da Dama do Gesso De formar mão de obra Empresários e empreendedores Para o crescimento Do método consultivo No Brasil Chegou um dado momento Que eu entendi Que eu não ia dominar o Brasil Eu não Pegando todas as obras Não é nem dominar o mundo Eu não ia conseguir dominar o Brasil Pegando todas as obras E era algo que eu nem queria Né? Então Eu comecei a entender Que tinha a questão Já da Dama do Gesso Das pessoas pedindo Por treinamento Por capacitação E tinha essa grande demanda Chegando na Dama também De todo o Brasil Né? Então foi aí Que eu comecei a entender Que os treinamentos Da Dama Eles tinham que ser Um pouco mais profundos Né? Tinham que ser Tem treinamentos Que eu tinha que capacitar Os profissionais de mão de obra Eu tinha que capacitar Os projetistas Para fazerem projetos Extremamente seguros E eficientes, né? E a gente tem essa demanda Até hoje Tá? É uma demanda Que está em alta Assim no Brasil Eu precisava ter Bons empresários Boas empresas Conseguindo atender Os clientes Porque eu, Helena Né? Entendia que eu não conseguiria Atender tudo Né? Igual poderia E aí eu posso te falar É muito bom Você ter bons concorrentes Você ter bons parceiros E eu falei Cara, por que não Começar a treinar empresas Capacitar empresas Eu não preciso Executar todas as obras Eu sei que tem Uma boa empresa Lá, sei lá No Pará Por que não Eu pegar esse cliente Que chegou pra mim Né? E botar nessa boa empresa Botar nesse bom negócio E essa é uma mentalidade Que eu tenho, gente Bons concorrentes Formam bons mercados Então, a partir do momento Que eu tenho empresas Sérias Trabalhando Né? Ao meu lado Que eu tenho Empresas capacitadas Empresas que entregam Resultado Que entregam Qualidade Isso é muito bom O sistema Só tem a crescer Então, eu acho Que a grande missão Da Dama É conseguir formar E capacitar Toda a cadeia Pra conseguir atender Tão bem Igual eu Atendo Né? Porque de verdade Não tá nos meus planos Tá tão espalhada Tá nos meus planos O que? Eu enxergar Boas empresas Em todo o Brasil Atendendo todo o mercado E todas as demandas Esse é o objetivo Que a gente tem Né? Então, toda vez Quando eu falo Com as pessoas Eu falo Cara, tem mercado Tem demanda Você tá pronto Pra atender? Se você não tá Vem comigo Que eu posso te ajudar Então, a Dama Tem muito essa missão E seja através Dos treinamentos online Seja através Dos treinamentos presenciais Seja através Das ferramentas Que a gente disponibiliza Né? O nosso grande objetivo Hoje é esse Transformar o mercado Tirar o cara da alvenaria E passar pro Steelframe E eu entendo Que isso só vai ser possível Quando a gente tiver Bons empresários Né? Bons negócios Rodando em diversas regiões Pra atender Toda a nossa demanda Se você quer ser Uma dessas empresas E entender mais Como é que funciona Todo esse sistema E o mercado E ter um pouco mais clareza Das oportunidades Que você pode ter Não deixa de acompanhar Aqui o nosso documentário Esse especial Da Mulher de Aço Aqui Espero você Na próxima Tchau, tchau Tchau, tchau